Presidente, eu quero anunciar o falecimento de um importante médico, importante intelectual paraense, professor da Universidade Federal do Pará, que contribuiu muito com o curso de medicina, mas também como vice-reitor da Universidade Federal, teve um papel importante em vários momentos da universidade que já é sexagenária. Ele foi criador do SESUPA, um centro universitário que inclusive mantém um curso de medicina de alto nível, mesmo sendo uma universidade privada, dirigida pelo seu filho. Ele também era membro da Academia Paraense de Letras. Me refiro ao professor doutor João Paulo do Vale Mendes. Eu queria me solidarizar com ele em memória e com a sua família, bem como com os seus admiradores e companheiros da Universidade da Academia Paraense de Letras. Obrigado.